Salve, salve rapaziada, vamos aqui com mais um conteúdo interessante, nota mil, inscreva-se nesse canal The Crypto News Inscreva-se, bora lá rapaziada, é impressionante como o Baby Dogecoin não enfraquece, né? E eu não tô falando da boca pra fora, realmente não enfraquece, eu posso provar pra você que não enfraquece Baby Dogecoin que já foi criado ali com um pouco de sorte, né? Criou ali e a partir do momento da sua criação recebeu um belo de um Twitter do senhor Elon Musk, né? Recebeu um tweet e onde dizia lá Baby Doge Do, né? Aquela musiquinha lá interpretada aí pelo Elon Musk, realmente magnífico, né? Fez uma alta top e agora vem aí conquistando novamente nos últimos tempos aí no início desse ano Conquistou novamente rompendo um tweet do Elon Musk, uma região que buscou no tweet do Elon Musk Era uma região top, uma região alta Baby Dogecoin com a força do seu exército fanático conseguiu chegar lá em cima e ultrapassar, né? E agora vem descendo, vem mercado complicado, mas já já se reencontra E aí eu falo pra vocês que Baby Dogecoin não perdeu força ainda, porque o seu crescimento continua alto Olha só, eu sigo diversas pessoas aqui relacionadas a criptomoedas e eu vou dar um clique e vamos ver aqui quem tá seguindo Baby Dogecoin Token Dogefood, né? Comida para cães, vem crescendo bastante também, tá? Ficar de olho BGletteو,aliśmyHA79's Así, eu vou dar uma aqui, muita coisaБ wilderness contigo 콘 BitJet, patrocinadora da Juventus Uma plataforma de investimento Token Babysheets, Token CR7 Token Candyland, Token Babyshello Zilla Token ShinahZilla Token Flock Money Plataforme de investimento Token Umilo canal de Baby Dogecoin aqui de notícia, um fã clube aí, né, comunidade aí que criou, canal não, criou esse Twitter segundo perfil de Baby Dogecoin, uma plataforma, né, também com relação a criptomoedas aqui um Twitter de anúncio a, né, a rapaziada aí do, da Shiba Inu Desenvolvedor de Dogecoin, os meios de comunicação e plataforma de investimento aí das diversas token aí, número 1, metaverse, né, você vê tanta pessoa aqui, influencer, enfim, muita gente seguindo aí então nesse tempinho deu uma crescida com relação a isso também, muita gente ali não seguia como Nine Zero ali que eu, né, eu não seguia, muita gente passou a seguir aí nesses últimos tempinhos além disso aqui, ó, tá mostrando força em alguns lugares ainda de tendência, né, de vez em quando aqui na, na, na ala brasileira também sobe aqui, né, Baby Dogecoin ou Baby Doge de vez em quando aparece por aqui, mas você vê aqui, ó, Bitcoin e Baby Doge, lembrando isso lá no país dele aí, não tem como saber, né, qual país foi isso daí, olha só, com relação a esse perfil do Twitter também cresceu já alcançou seus 1 milhões e já é 1 milhão e 100 mil, né, olha só que maravilhoso, conseguiu colocar mais 100 mil seguidores nesse processinho aí de um mês mais ou menos dia 21 em X país também teve aí, né, sua, seu destaque aqui com relação a quantidade de titulares aí, pessoas que estão adquirindo Baby Dogecoin você percebe escadinha, né, você percebe um aumento, né, a cada tempo aí que passa e já tá chegando aí aos impressionantes 1 milhão e 500 mil aí detentores, então sim, vem aumentando, olha só como é que ele vem aumentando, na CoinMarketCap também a gente tem um aumento aí no seu volume em 24 horas, a rapaziada aproveitou bastante essa baixa aí pra tá realizando mais ainda o nosso bebezinho e a capitalização de mercado também totalmente diluída também vem sofrendo um aumento, sem contar na outra, né, a página aqui do Twitter que mal bateu aí seus 50 mil seguidores, conseguiu colocar mais 10 mil, né, foi aí pra 60 mil seguidores, né, e agora já são aí 65 mil, arredondando, né, seguidores abrindo o olho pra outros tokens que também já tá começando a seguir aí essa página, sem contar que também vem crescendo com relação ao Discord, por quê? Porque pra você adquirir uma vaga pra ter aí a NFT do Baby Dogecoin você precisa trabalhar a imagem e atrair pessoas, é, para que essas pessoas possam, é, se juntar à comunidade Baby Dogecoin, então, é, influenciadores de criptomoedas ou pessoas famosas no mundo aí musical, né, aí pode ser jogador de futebol, qualquer pessoa, né, com reconhecimento bacana, que tá mostrando aí, é, agregar, levando gente nova, vai tá adquirindo a vaga aí, na, pra adquirir as NFT, alguma das NFTs aí de Baby Dogecoin, por isso, o motivo pelo qual muitos famosos estão puxando hashtag, isso colabora pra todo aumento da comunidade e aumento também do próprio token, da visibilidade do mesmo com todo mundo, então, sim, talvez você tá triste, ah, aí, Baby Dogecoin tá devagar, não tá mais igual janeiro, é, porque ainda vai, é, superar, e eu acho que vai superar em duas vezes o que fez, né, ali em janeiro, aí nos próximos meses, então, melhore seu humor com relação a Baby Dogecoin, que é sucesso, até em momento de baixa, Baby Dogecoin consegue se manter em alta, mas em alta, né, eu acho que você entendeu, tamo junto, Ricardo, um abraço aí pra Alberto, um abraço para o Lucas Souza, eu acho que tá pedindo discórdia de Dogecoin, um abraço pra Luiz Carlos, um abraço para Gilberto Amaral, um abraço aqui para, ah, Sérgio, Sérgio, essas dúvidas não é bom falar que sim, não, porque envolve endereço de carteira, então é complicado, tenta entrar lá no grupo do canal, através do grupo do canal do Telegram, tenta entrar no grupo do, do, de chat, né, aí, aí, aqui no, no Telegram, que eu tenho um grupo de chat também, e a gente conversa aí sobre lá, ou outra pessoa ali do grupo também vai conversar, envolve endereço de carteira, fica um pouco complicado. Maurício Silva, um abraço, Rosângela, um abraço, um abraço, Neto, um abraço, Luciano Gonçalves, lembrando que o comentário dos senhores é de extrema importância para esse canal, não deixe de comentar os próximos vídeos, é nóis, fui.